Então o procedimento que nós vamos fazer é a preocupação do TSE com relação à segurança das urnas eletrônicas. Até a última eleição, urnas eram sorteadas no interior do Estado e levadas para Salvador e lá durante o dia essa urna recebia votação normal. E aqui no interior essa urna era substituída para exatamente dar essa transparência de que aquela urna pronta, preparada, era levada para Salvador e lá feita essa auditoria. Nessa eleição, para aprimorar essa segurança da urna eletrônica, o TSE criou essa nova auditoria, que é sortear lá em Salvador no sábado, do interior da Bahia, várias urnas. Aqui em Coité foi essa, a 79 em Salgadalha, em Valente também teve uma urna sorteada, que é para fazer uma auditoria muito mais técnica, para os técnicos da área de informática, de segurança, que vão fazer essa checagem depois. Então foi sorteada essa urna 79, o TRE nos mandou o procedimento, o que fazer com ela, vamos imprimir uns relatórios aí, que eles chamam de tabela de correspondência, assinaturas, nessa urna eletrônica, que aí vai para o pessoal experto na área para ver exatamente que a urna é segura, que a urna é inviolável, que o voto digitado nessa urna vai corresponder no final exatamente à vontade dos eleitores, o que é que os eleitores votaram. Então, esse é um procedimento público, divulgado para toda a imprensa e os partidos políticos, e é o que nós vamos começar a fazer agora. O pessoal da sessão está aqui, Carlinhos é o servidor do cartório eleitoral, que vai fazer esse procedimento, Ministério Público, Juiz Eleitoral, então nós vamos dar início a esse procedimento.